Vamos lá, vamos ver com o Emílio, o novo velho fascismo europeu que é preocupante. Bora ver aqui, grande Emílio, agora com uns cortezinhos mais curtos da live dele, que tá ficando bem bom da gente poder reagir aqui. Você que tá assistindo essa live, viveu nos últimos quatro anos, a partir de 2018, essa bizarrice que tá acontecendo aqui. Essa bizarrice que eu vou colocar na tela. A gente viveu essa realidade no país em que a gente vive hoje. A gente viveu um governo que colocou isso de volta, isso nas nossas telas. E tem uma coisa importante, uma coisa interessante, uma coisa que nós, que somos a esquerda... Bom, vocês já mandaram até aí no chat, gente, Deus, Pátria e Família não é um eslogan bonito não, tá? Ele sempre foi usado por fascistas e por quem flerta com o fascismo, tá? Então, mesmo que algumas pessoas tenham aderido a isso daqui, né? Sem saber do que representa, esse tipo de eslogan, historicamente, sempre foi usado pra isso, tá? Sempre foi usado pro extremo da direita. Então, mesmo que você não queira, você compactua com um eslogan que tem todo esse peso por trás, né? Nós, que nos revoltamos contra o mundo como é hoje falamos, é que esse movimento que nós vivemos no país, nos últimos seis anos, o Márcio lembrou bem, era um movimento classificado pela gente como um movimento fascista. E todo mundo tirava sarro. Todo mundo falava, vocês não sabem de história. Vocês não sabem o que estão falando. Isso não tem nada a ver com o fascismo. O fascismo acabou na Segunda Guerra Mundial. Esse povo que tá aqui com essa bandeira na tela falava, nós combatemos o fascismo na Segunda Guerra Mundial. Nós combatemos isso que tá acontecendo. E aí, o que os historiadores diziam, o que a gente trazia de discussão, o que nós falávamos aqui, é que a ultradireita, ligada principalmente ao liberalismo econômico, era uma amostra de um ressurgimento do fascismo. E o ressurgimento de um fascismo que tinha sido vencido, mas que não tinha morrido. Um fascismo, inclusive, que seus representantes não foram condenados. Em que parte dos representantes, no fascismo italiano, eles foram reconduzidos à sociedade e perdoados. Esse ponto é importantíssimo que o Emílio colocou aqui, gente. Vamos lembrar da operação Clipe de Papel, em que os Estados Unidos correram pra pegar cientistas, autos oficiais do exército nazista, pra levar pros Estados Unidos, perdoando os caras pra que eles continuassem produzindo a ciência deles pro Ocidente, tá? Vamos lembrar da Alemanha Ocidental, em que vários políticos que atuaram na Alemanha Ocidental pós-Segunda Guerra Mundial fizeram parte do exército nazista e foram perdoados, entendeu? Enquanto o lado soviético puniu esses caras e puniu de verdade quando os pegou durante a guerra, porque no pós-guerra teve os julgamentos, né? Mas o Ocidente sempre tratou eles na base da massagem. E várias pessoas, vários historiadores, vários especialistas da área, na época e nas décadas depois, apontaram pra esse problema, apontaram pra isso que tava acontecendo. Então o que nós vamos ver hoje, o que nós vamos olhar hoje, o que nós vamos perceber hoje, é que além do fascismo tá voltando, ele tá perdendo a vergonha. O que a gente vai fazer hoje aqui no Blá Blá, é fazer um vídeo pra gente não esquecer, pra gente parar de fingir que isso não tá acontecendo. Tá acontecendo, tá acontecendo pra caramba, é o que acontece quando a gente deixa a tampa do bueiro aberta, né? A gente deixou a tampa do bueiro aberto, eles saem, fazem a festa e não tem mais vergonha de fazer isso. E quando eu digo a tampa do bueiro aberta, é porque nós vivemos hoje, por exemplo, numa sociedade em que chamar alguém que se comporta como fascista de fascista, te dá processo, entendeu? Te dá processo e você ainda vai ter que pagar 10 mil de indenização pro fascista. Então não rola, não rola na sociedade de hoje, muitas vezes, apontar quem são esses fascistas, apontar quem são essas pessoas, porque a própria justiça impede muitas vezes de fazer uma discussão honesta, tá? Sobre esse assunto. Então, quando a gente tem uma sociedade em que o próprio aparato estatal dela já defende certas pessoas fascistas, isso diz muito sobre a sociedade operando atualmente no Brasil. Pra gente parar de fingir que esses movimentos são isolados. Pra gente parar de fingir que esse crescimento da direita fascista no mundo não é uma coincidência. Não é coincidência que isso tá acontecendo. É um movimento organizado que tá acontecendo. Então o que eu fiz aqui é que eu escolhi alguns vídeos pra vocês perceberem como a vergonha não existe mais. Não há mais vergonha de dizer que é fascista. Não há mais vergonha de usar símbolos fascistas. Não há mais vergonha de divulgar discursos fascistas. E isso vai ter consequências. Vai ter consequências na nossa eleição agora, esse ano, e vai ter consequências daqui a dois anos que a gente vai lutar contra o fascismo de novo. Vocês podem ter certeza do que eu tô falando. E já tá tendo, né, gente? Porque esse discurso fascistóide, neofascista aí, encontrou muitos votos nas últimas eleições, tá? Não posso apontar dedos porque a justiça brasileira proíbe a gente de apontar dedos, mas muita gente foi eleita num discurso que, se você fizer análise do discurso da pessoa, não tem outra coisa pra analisar. Não tem outra coisa pra dizer. É um discurso fascista, né? É um discurso claramente, né, fascista. Mas enfim, não apontaremos os dedos. Vocês são pessoas inteligentes, vocês sabem onde eles estão, vocês sabem identificar, né, um rato quando ele sai do esgoto. O vídeo que eu vou colocar pra vocês é o vídeo de um deputado português. Eu vou colocar meu fone aqui, porque senão eu não consigo escutar. E a gente vai fazer, a gente vai assistir juntos alguns vídeos que mostram como esse movimento tá crescendo aqui no Brasil e no mundo, tá bom? Mas principalmente no mundo. Então eu vou colocar aqui na tela agora e aí a gente consegue analisar isso juntos. Então esse vídeo que eu tô colocando é de um deputado português, que ele tá num congresso de um partido chamado Chega. E uma das coisas que esse partido chamado Chega tá tentando fazer e criticando é a imigração que tá acontecendo em Portugal. Então prestem atenção no que ele fala, tá bom? Eu chamo o Recruz. Calma aí. Sou um homem. Sou. Calma aí que eu acho que tá baixo. Pera aí, gente. Deixa eu aumentar o volume aqui. Pera só um pouquinho. Deixa eu dar uma orientação geral pra vocês, tá, gente? Que eu já tive que avisar a gente que comenta no canal esse tipo de coisa e tudo mais. Galera, tomem cuidado com o assédio judicial. Tomem cuidado quando vocês forem se referir a gente que vocês estão vendo em vídeo no YouTube que é fascista, mas tomem cuidado com isso. A minha fala de que a justiça brasileira vem punindo as pessoas e protegendo essa galera não é à toa, tá? Tomem cuidado porque um processinho que vocês tomam disso e vocês perdem a renda de vocês por um tempão, sabe? Então a gente tem que saber, gente, brigar contra o sistema, mas fazendo isso de forma inteligente, tá? Então toma cuidado. Não apontem os dedos, sabe? Quando vocês forem fazer alguma coisa do tipo, principalmente se vocês colocam a cara de vocês na internet, saibam, né, fazer isso de uma maneira que as pessoas leiam na entrelinha, mas ninguém possa apontar pra você e dizer, você tá falando de tal pessoa. Sabe aquela história da se a carapuça servir? É mais ou menos isso. Porque se a carapuça serviu, é a pessoa que colocou a carapuça nela, porque eu não falei dessa pessoa, né? Você sempre vai poder se defender falando, não, esse daí, não, esse daí eu nem acho que seja, entendeu? Então é isso. Discutam os problemas, falem dos comportamentos, mas não apontem dedos. Não fala que A, B ou C é, tá? Tomem todo esse cuidado, meus camaradas, mas tomem muito cuidado mesmo. Porque, infelizmente, né, facho brota de tudo quanto é lugar. Tem servidor público fascista. Então, se seu processo cair na mão de um juiz fascista, você vai ser jantado lá, tá? Você vai ser jantado. E eu vou te dar uma dica, tá? Dificilmente você vai escapar depois nos tribunais de revisão, tá? Então toma muito, muito, muito cuidado, beleza? Tô falando isso pra vocês porque, gente, eu sei que a gente fica revoltado, a gente quer externar aqui as coisas, mas olha só, o Google entrega os seus dados pra polícia rapidinho, tá? Mas rapidinho mesmo. Vocês não fazem ideia da velocidade com que o Google, o Meta entregam dados de usuários rapidinho. A única coisa que eu posso dizer pra vocês é só confia em mim em relação a isso, tá? Só confia. É muito rápido, tá? Então, assim, por favor, tome muito cuidado nas redes. Cuidado com os comentários, tá? Camaradas que eu gosto muito, que eu tô com eles ali todos os dias, já tomaram o processo. Então toma cuidado, minha gente. Toma cuidado. A justiça, ela é burguesa. A justiça, de duas uma. Ou ela será burguesa ao final de um processo desses, ou pior ainda, né? Se cair na mão de um juiz, né, mais complicado, você vai se ferrar porque ele vai te jantar. Então, muito cuidado mesmo, tá? Principalmente quem não tem advogado, né? Tomem cuidado. Façam, né? Discutam os assuntos que vocês querem discutir. Exponham o que vocês querem expor. Mas evitem associar certas coisas que já tem jurisprudência pra ferrar a gente, tá? Então, infelizmente, no Brasil, chamar fascista de fascista pode te dar processo e pode te dar uma multa, tá? Então, vamos tensionar, mas vamos ser esperto nisso, né? Você ficar sem comer, você ficar sem sair, você ficar sem fazer as coisas que você ama e ainda dar dinheiro pra um fascista no final do dia é foda, né? Agora vai melhorar. Pera aí. Pera que é a primeira vez, primeira vez, primeira vez. Tamo junto, Emílio. Eu chamo-me Rui Cruz. Sou um homem. Sou pai de família. Sou avô. Sou fascista. Vou... Quer falar, né, chat? Ó, eu aposto, sem sombra de dúvidas, de que ele vai meter que isso daqui é uma piadinha, tá? Ele vai meter que isso daqui é uma piadinha. Agora eu pergunto pra vocês. Quando foi a última vez que alguém fez a seguinte piada? É... Sou pai, sou avô, sou não sei o que lá e sou racista. Alguém já meteu essa piada? Não mete, né? Então. Então, né? Então. Isso daqui é uma confissão. Isso não é uma piada, tá? Vou repetir, tá? Vou repetir. Vou colocar de novo, tá bom? Prestem atenção no que ele tá falando. Escutem o que ele tá falando, tá? Eu chamo-me Rui Cruz. Sou um homem. Sou pai de família. Sou avô. Sou fascista. Tenho 65 anos. E sou um português que não se resigna com o Estado a que Portugal chegou em matéria de ausência de ética. E não chega. No nosso ADN. Nós temos bem marcado que não somos apenas mais um partido político. Se é para sermos mais um, não vale a pena estarmos aqui. Não vale a pena o sacrifício deste homem. Então, a frase que ele falou é sou fascista. E é claro, é claro que depois de falar sou fascista, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vocês me escutam? Depois de falar essa frase, ele falou, tô brincando. Eu só tô brincando, tá bom? É só brincadeira. Eu só brinquei. Eu brinquei com o termo sou fascista, tá? Então, ele fala, ele tá num congresso do partido e ele fala que ele tá brincando. E aí, tudo bem, você pode falar assim, ah, tá, ele tá brincando. Só que aí a gente precisa pegar esse cara aqui, no mesmo congresso, no mesmo congresso. Nem precisaria de outro discurso para perceber que o discurso desse cara já estava indo para uma linha bem fascista, né? E é isso, não se brinca com esse tipo de assunto. Isso não é crime, esse rolê? Depende, eu não sei a legislação portuguesa, tá? Mas nem no Brasil, olha o quão bizarro é isso. No Brasil, se você falar que você é, né, não dá em nada. Desde que você não externe determinadas ideias que a legislação burguesa entende que não podem ser colocadas, entendeu? E mesmo assim, gente, na prática a gente sabe. Racismo no Brasil, racismo, tá? O ato de racismo que é previsto penalmente, que tem tipificação, que é crime inafiançável no Brasil, toda vez que alguém comete racismo no Brasil, o que o delegado faz? Ele transforma em injúria racial. No Brasil não existe racismo. No Brasil só existe a injúria racial, tá? Dificilmente vocês vão ver o crime de racismo acontecer. Então dificilmente você vai ver algum delegado tipificar a galera que se comporta como fascista, né, que se comporta como nazi, como isso, entendeu? Eles sempre vão ir pra injúria, sempre vão ir pra esses caminhos. Nunca deu em nada, gente. A justiça burguesa nunca resolveu esse problema, tá? E um das pessoas mais importantes desse partido que está sendo colocado, beleza? Então vou colocar aqui na tela de novo e esse a gente vai ver o discurso inteiro. Então prestem atenção no que ele está falando aqui no discurso, beleza? Então vamos ver juntos. Excelentíssimo presidente da mesa, excelentíssimo senhor presidente do partido, calorosas saudações a todos os presentes, é um gosto ver-vos aí. Muito obrigado. Portugal vive hoje um dos momentos mais negros da nossa história e para termos noção do quão grande éramos e o quão pequeno nós estamos, vamos fazer aqui um pequeno exercício. Passámos de Dom João II, que conseguia gerar lucro como eram as caravelas, para Pedro Renuno Santos, que consegue... Vão respirar, vão respirar fundo. Dom João II, que conseguia lucro com suas caravelas, né? Era com o tráfico de gente, tá? Levava gente para ser escravizada. Era com isso que a coroa portuguesa ganhava dinheiro. Era com o sangue dos povos indígenas brasileiros, né? Era com esse sangue. Era com o sangue de vários povos oriundos da África que ele ganhava dinheiro, tá? Consegue esbanjar 3.2 mil milhões de euros em aviões que mal funcionam. Vou parar aqui. Passamos de Dom João II, que fazia lucro com meras caravelas. Então ele começa a falar de imperialismo português, como se o herói do país, Dom João II, que explorou o mundo, que Portugal foi o responsável pelo tráfico negreiro por 400 anos, que explorou o mundo inteiro, principalmente América do Sul e África, e ele está exaltando esse passado, tá? Então ele começa exaltando esse passado glorioso. E a gente precisa lembrar, por exemplo, do Brasil Paralelo, exaltando o passado glorioso do Brasil. A gente precisa... O passado glorioso do Brasil, né? Feito com o sangue dos negros, né? Todo passado dito glorioso do Brasil tem muito sangue aí. Muito sangue. Não tem nada de glorioso, né? Tem toda uma parcela da população servindo, né? De maquinário para fazer dinheiro para o... Na época não era bem burguesia, mas enfim, né? Para as capitanias hereditárias, para os senhores de engenho, né? Eu peço para ter calma. Ah, mas o monstro aqui, ele está falando bosta, né? Aí não dá para ter calma e ele está em Portugal falando bosta, né? Fascista sempre faz isso, não foge muito da regra. Não foge, não foge. Essa ideia de um passado glorioso, né? De conquistas da pátria gloriosas do passado. Ô, gente, está mais que documentado isso, né? Está na essência do fascismo. Mas deixa, né? Esses caras não são fascistas, porque, afinal de contas, eles são neofascistas, né? É o novo fascismo, né? É novo, é moderno. Precisa lembrar do Brasil Paralelo que tem parte das pessoas que são monarquistas. Então a gente precisa entender a origem do discurso que esse cara está fazendo. Esta é a realidade que vivemos agora. Estão aplaudidos, hein? Passámos de Luís Vasco de Camões com um português praticamente perfeito, para agora termos não binários do bloco de esquerda que escrevem ele e ela com um X no final da palavra. Portanto, logo aí. Isso daqui é escória. Isso daqui é o rato que saiu do esgoto. Só que pior de tudo, ele pode fazer isso e ele tem exposição para fazer isso. É isso que é mais gritante, tá, gente? A nossa sociedade dita democrática não vai resolver esse tipo de coisa, tá? Porque a democracia burguesa, no final do dia, anda de mão dada com esse tipo de coisa. anda de mão dada com esse tipo de coisa. No final do dia, né, a burguesia não se sente incomodada por esse tipo de discurso. E se precisar, ela se alia a esse tipo de discurso. A gente já viu isso acontecer historicamente. Não falha e vai continuar acontecendo. Gente, o nazismo e o fascismo já foram intoleráveis. Já foram intoleráveis no papel, né? Porque no pós-segunda guerra, ele já era tolerável. Não se puniu. Boa parte da máquina fascista não se puniu. Se achou normal. Crimes contra a humanidade e o alto escalão, tá, puniram um ou outro. O resto, passaram o pano. O resto foi trabalhar nos Estados Unidos, Inglaterra, França, tá? E na própria Alemanha, né, ocidental, como muitos ficaram por lá. Então sempre se tolerou. A democracia burguesa, a democracia ocidental, sempre, sempre tolerou o fascismo. Continua tolerando. E, né, e isso que é o pior de tudo. Quanto mais se tolera esse tipo de coisa, mais isso vai ressurgir. Mais isso vai atacar a gente lá na frente, tá? Ser comunista nunca foi tão belo e imoral no mundo, tá? Porque quem acabou com o fascismo e com o nazismo no mundo não foi o Ocidente, não. Foram os comunistas, tá? E, pelo visto, quem vai ter que acabar de novo com essa bosta somos nós de novo, tá? Porque isso daqui vai ressurgir de novo e muito forte. Mas muito forte mesmo. Quem já falou isso? Quem faz esse discurso todo dia? Quem é o MBL que faz esse discurso todo dia? Quem é o MBL que ataca a minoria? Quem é o Brasil Paralelo? Quem é o Bolsonaro que faz isso? E talvez o pior disto tudo é que passámos de uma nação que estava espalhada pelos quatro cantos do globo para agora termos uma imigração completamente descontrolada e uma substituição populacional nos quatro cantos da nação e isso deve mudar o mais rapidamente possível. E aqui ele cai no ponto que todos esses caras estão caindo que é colocar a culpa dos problemas no país que ele vive na imigração. Então a gente vai ver de comum no discurso desses caras e a gente vai ver mais um discurso daqui a pouco que é o cara colocando a culpa dos problemas internos do país nas pessoas que vêm de fora do país. Então o grande problema de Portugal para esses caras é a imigração. Uma coisa que ele não consegue explicar é que o número de portugueses no Brasil é proporcionalmente maior do que o número de brasileiros em Portugal. Uma coisa que ele não consegue explicar que ele finge que não existe é que 20% dos jovens portugueses vão trabalhar em outros lugares da Europa e não querem ficar no país porcaria que eles vivem, que explorou o mundo por 500 anos e continua sendo o país eco que sempre foi. Ele está exaltando um passado e colocando a culpa em outras pessoas que não são deles. O Jorge... E desculpa interromper o Emílio aqui, gente, mas vamos colocar uma outra coisa aqui na balança também. Quem que culpou pessoas de fora do país pelos problemas do país? Quem culpou os judeus por isso? Quem culpou os ciganos por isso? Esse cara fez um discurso anti-binário. Esse cara fez um discurso LGBTQIA+, fóbico aqui. Quem também perseguiu populações LGBTQIA+, na Alemanha? Não preciso nem terminar aqui o raciocínio, tá? Então, assim, gente, é muito lixo. Jesus fez isso ontem, treinador de futebol, que ganhou dinheiro no Brasil, que ganhou dinheiro na Turquia e que hoje trabalha na Arábia Saudita, ou seja, ele mesmo, um imigrante, falando que ele não consegue reconhecer Portugal por causa das pessoas que moram lá. Ele chegou em Portugal e esse foi o discurso dele, certo? Isto coloca também em causa a nossa segurança e, já que falamos em segurança, um forte abraço para as forças de segurança que estiveram e estão neste momento à frente do Parlamento Nacional. Um forte abraço para elas também. E eu, no outro dia, ouvi ao Pedro Nuno Santos dizer o Partido Socialista está sempre... Quem diria, né? Que facho lambendo, né? Bota de... Da ferramenta de opressão do Estado burguês, né? Quem diria? Quem diria, né? Para a surpresa de zero pessoas aqui nesse vídeo, nessa live, é impressionante. Não falha. Constantemente ao lado das forças de segurança. E, realmente, ele tem razão. Eu recordo-me, por exemplo, quando o Sócrates estava preso e ele tinha lá sempre um guarda prisional ao lado dele. E aí ele chama os outros políticos de ladrões. E ele exalta a força policial e o exército. Ele exalta a força de segurança. O discurso é sempre o mesmo, independente do lugar. Ele não é o mesmo à toa. A origem do discurso é a mesma. A gente precisa sempre lembrar disso. Verdade. Talvez ele tem razão. Ele tem razão. Ele tem razão. Ele tem razão. Mas, para terminar, o mais importante a reter é que no dia 10 de março nós podemos passar de um país que está controlado pela corrupção, pela propaganda LGBT que doutrina as nossas crianças de uma forma completamente macabra e da imigração descontrolada, para um país que fazia Dom João II e Luís Vasco de Camões olhar para isto e dizer isto sim é tornar Portugal grande novamente. Opa! E aí, transformar Portugal grande novamente. É o mesmo discurso. É o discurso de exaltação da ultranacionalidade. É o discurso da exaltação do passado e a culpa nos comunistas e a culpa nas minorias. Então, o discurso é sempre o mesmo. A gente escutou isso há seis anos. Isso está acontecendo em Portugal agora. E isso está acontecendo, mais uma vez, no discurso desse cara aqui. Prestem atenção nesse cara. E tudo... Maravilhoso! Isso é brasileiro europeu, né? Poderia ir mamar na quinta pata de um cavalo. Olha, às vezes a gente tem camaradas de Portugal aqui no chat. Acho que hoje, infelizmente, eles não estão aí. Mas seria bom demais se eles pudessem enriquecer o nosso vocabulário com um pouquinho de xingamento em português europeu... Em brasileiro europeu aí. Ah, isso me quebrou. Eu ia falar alguma coisa aqui, pô. Mas que maravilhoso. Sempre a volta em um lugar de passado de glória inexistente, passado mítico. É assim, tipo discurso fascista mesmo. Tudo tem uma coisa em comum, tá? Tudo tem uma coisa em comum. Não existe referência para nenhuma das informações que esses caras estão trazendo. O discurso dele não diz nada. Nada. É um discurso vazio. Ele não apresenta nenhum dado. Ele não apresenta nenhuma solução. Ele não apresenta nada. Ele só está jogando para a galera. Ele só está jogando para um país destruído, que não tem emprego, que os salários estão caindo. Ele está jogando para um país que a gente estuda e vê que o capitalismo está entrando em crise, numa crise das piores da história do capitalismo, mais uma vez. E o discurso é sempre o mesmo. E aí... E é sempre jogando a culpa para cima de uma minoria, né? São os estrangeiros, são quem é LGBTQIA+. É sempre assim. É sempre uma minoria o culpado, né? E cola para caramba isso, né? Cola para caramba. É um discurso muito raso, né? Qual a culpa dos problemas? É essa minoria, entendeu? Não, mas por quê? Prova. Não, não, não. Confia. Confia que é assim que funciona, entendeu? Há mais de 100 anos a gente vem tendo isso. E esses movimentos, gente, não só no fascismo, mas movimentos ditos democráticos, basta ver os Estados Unidos, que é um exemplo maravilhoso disso, os Estados Unidos nunca foi considerado um país fascista, e eles sempre jogam os problemas nas minorias nos Estados Unidos, desde que o mundo é mundo, tá? Então, assim, a democracia ocidental, ela é um caso extremamente complicado, tá? Chamar isso de democracia, chamar um espaço que permite que aquele partido ali possa se expressar de democrático, não é democrático, né? A democracia burguesa é qualquer coisa menos democrática. Não o último vídeo, o penúltimo vídeo, um minuto e vinte e três, vamos ver o discurso aqui, vou colocar aqui na tela, do Trump, que ganhou uma das prévias do partido... Foi praticamente um dom de Apolo aqui, né, porra? É, estão falando dos Estados Unidos, quem que aparece? Estados Unidos, né? Então. Publicando ontem, em Iowa, tem como não aparecer. Ele faz esse discurso aqui, ó, tá? Então prestem atenção nesse discurso. We're going to seal up the border. Because right now we have an invasion. Uma invasão. We have an invasion of millions and millions of people that are... Vozes da minha cabeça. I can't imagine why they think it's a good thing. It's a very bad thing. I think it's a group of people that probably larger in number than New York State. And we can't have that. We can't have that. It's not sustainable as a country. It's horrible. And you know, they're coming from prisons and jails. Eles vêm... Ó, ele tá falando de imigrantes. Então ele tá falando que milhões de imigrantes estão chegando no país. Vozes da minha cabeça. E aqui ele fala de uma coisa. Ele fala que os imigrantes vêm de prisões e cadeias. They're coming from all over. They're coming from countries that most people have never heard of. Eles vêm de países que a gente nunca ouviu falar. And they're coming from mental institutions. E eles estão vindo de instituições psiquiátricas. Olha o teor do discurso. Gente, isso daqui é um discurso fascista, tá? Eu não acho, só pra ficar bem claro, eu não acho que essas pessoas são indesejáveis, tá? Fique bem claro isso. Mas o importante é analisar o discurso do Trump. Ele coloca isso, né? Os imigrantes vindos de prisão, vindo de hospitais psiquiátricos, vindo de países que sequer deveriam existir, porque é essa forma que ele coloca, né? Isso é colocar essas pessoas como indesejáveis socialmente. e quem fazia esse discurso, gente, era o bigodinho, pô. Esse discurso é idêntico, 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 idêntico. Eles estão sendo fechados dentro do nosso país. E são terroristas, muitos terroristas estão vindo. Você sabe, em 2019, eu vi recentemente em uma pôlula, eles não têm nenhum em 2019, nenhum terrorista. Eu até digo que tem que haver alguns, mas eles não têm nenhum. E então, quando esse grupo se derrubou, eles têm cem e cem vozes da minha cabeça. Zero informação. Então, é o mesmo discurso. O problema são os estrangeiros. O problema é a invasão. Precisamos defender o país. Vamos fazer a América grande de novo. Vamos fazer Portugal grande de novo. Vamos fazer, e aqui o último vídeo que eu vou colocar para vocês, porque se vocês não estão assustados ainda, é para a gente olhar para isso aqui e se assustar, vamos fazer o nosso país grande de novo. Certo? Então, não sei se todo mundo teve o desprazer de assistir isso aqui. Isso aqui é na Itália, o berço do fascismo. E aí, eu vou ficar em silêncio, porque esse vídeo a gente precisa ver inteiro, sem falar uma palavra. Veja a ver essa bosta. É tudo que, galera, é tudo que, 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 gente, absorvam o que eu quero falar para vocês, mas o que eu gostaria que acontecesse num cenário desse aqui, eu não posso falar, porque senão, as redes me banem, mas vocês sabem o que deveria acontecer com isso daqui, com todo mundo que está aqui, nessa desgraça aqui. Quem manda na Itália não é Mussolini? Olha só, essa é uma questão interessante, não por conta dessa sua pergunta, mas eu quero puxar uma outra coisa. Ano passado, o meme que provavelmente mais ficou famoso no mundo inteiro é um meme que parte de uma pessoa que é vereadora de um partido declaradamente fascista, tá? E todo mundo reproduzindo o meme. Sabe o meme do pickpocket? Aquilo lá veio de uma pessoa que é vereadora de um partido declaradamente fascista, tá? Ajudaram a catapultar o nome de uma fascista em círculos que nunca se deram ao trabalho de olhar isso. E eles sabem que meme vai longe, eles sabem que esse tipo de coisa chega nas pessoas. E aí se criou empatia por uma italiana que é abertamente fascista, tá? Por isso a gente tem que tomar cuidado, até com meme, até com notícia, com como vai. Porra, o UOL entrevistou a mulher, cara. O UOL entrevistou a mulher. O UOL pegou, pagou passagem pra gente aqui do Brasil ir lá pra entrevistar essa mulher, entendeu? Eles não estão nem aí, né? Não estão nem aí, gente. Nem aí. Sabe por quê? Porque no final do dia o fascismo não incomoda a burguesia, nunca incomodou, né? Não incomodou há 70 anos atrás, vai incomodar agora? Não vai incomodar. Então, gente, aqui, com esse último vídeo, eu termino os vídeos que eu quero mostrar pra vocês pra deixar claro pra quem tá assistindo que é essa luta que a gente vai travar nos próximos momentos. Que é essa luta que a gente tá travando agora. Porque isso vai acontecer aqui, agora, daqui a seis meses na próxima eleição. Porque isso vai acontecer daqui a dois anos de novo. Porque a gente tem essa construção sistematizada dessa ultradireita, ultranacionalista, contra minorias, que se vê ameaçada e se vê pegando em armas, literalmente, pra combater aquilo que não são eles. Certo? E lembrando que quem tem armas é essa galera, tá, gente? Só lembrando disso. Bolsonaro não equipou essa galera à toa. O Exército hoje, ou hoje não, essa semana, autorizou novamente... Olha isso, presta atenção. O Exército autorizou novamente que aquelas pessoas que fazem parte de forças policiais possam ter até cinco armas de alto calibre e comprar 600 munições dessas armas de alto calibre por ano, tá? Então, cada policial no Brasil hoje é um potencial fomentador de milícia, gente. O cara pode ter cinco fuzis. O fuzil só não pode ser automático, tá? Não, Thaís, eram dois, ou foi ampliado pra cinco de novo, tá? Foi ampliado pra cinco de novo, entendeu? Esse é o rolê. 600 munições. É, sim. Meu Deus. Meu Deus. Quer ver, ó? Quer ver? Vou mostrar até pra vocês aqui, pra ficar certinho aqui, ó. Deixa eu só achar a notícia aqui. Ó, vou pegar um... Eu gosto de pegar de jornal que não seja nem um pouco de esquerda, né? Porque aí não vão nem falar que foi... Ah, mas foi, né? Tá aqui, ó. Portaria do Exército... Deixa eu só me tirar daqui, ó. Portaria do Exército autoriza o uso particular de até cinco fuzis para PMs, tá? E é isso. Dois já não era bom. Dois já não era bom. Cinco, então, gente. Cinco e seiscentas balas, tá? Cinco e seiscentas balas. Se equipa uma milícia rapidinho com isso daqui, tá? Não à toa, o Brasil é considerado o país com o maior contingente paramilitar do mundo, tá? As PMs são paramilitares, né? Então, o Brasil é o contingente maior de paramilitar do mundo. E a gente sabe pra que lado que esses caras correm, né? A gente sabe o lado que eles defendem. Então, tá aqui, ó. Não à toa. Governo Lula, tá? Infelizmente, né? Né? Tá aí, ó. Fizemos o L, né, gente? Gente, puta que pariu. Até o final do governo Lula, a gente vai, né, cortar o dedão e o dedo fora pra não fazer nunca mais o L. É impressionante. Mas tá aqui. Uma coisa que me espanta demais é que partidos brasileiros se associam ao Chega sem entender que o Chega não nos considera eles. O que tem de nazipardo nesse país que a gente vive não dá pra acreditar. Então, eu escolhi fazer, pela primeira vez na história do Blá Blá, um react pra deixar todo mundo que tá assistindo esse vídeo incomodado. Se você não ficou incomodado com o que a gente assistiu, você tem que repensar o que você espera e o que você quer do mundo que a gente vive. O meu papel, o papel do Blá Blá, é apontar isso. É se organizar pra isso. É chamar atenção pra isso. É dizer pra vocês que eu não tenho poder nenhum, mas que a gente precisa se organizar pra impedir que isso aconteça. Se a gente não se organizar pra que isso aconteça, a gente já sabe o resultado disso. Perfeito. A gente já viu essa história acontecendo. E ela não deveria acontecer de novo. É recente demais pra isso estar acontecendo de novo. Certo? Então, sim, nós temos um papel. Sim, nós precisamos fazer a nossa parte. Sim, o objetivo do vídeo de hoje era te deixar incomodado. Era te deixar enojado. Tudo que eu mostrei pra vocês é pra deixar enojado. E sim, isso aconteceu aqui. E sim, isso está acontecendo aqui. E sim, se a gente não fizer nada, isso vai acontecer de novo. Gente, povo burro da porra, mano. Gente, vamos tomar cuidado com isso. Porque o povo nasce na ideologia dominante. Colocar as pessoas como problema retira o holofote de onde está o problema. Nós vivemos numa sociedade capitalista organizada pela burguesia, cujos interesses de toda a estrutura social defendem os interesses da burguesia. Então, a sociedade, o povo vai defender a ideologia dominante. Se não defendesse, a gente sequer estava no capitalismo mais. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de apontamento. Porque se o povo já estivesse fora da ideologia dominante, a revolução já tinha acontecido. Ou a gente estava brigando com outro sistema que não o capitalismo, entendeu? Mas não o capitalismo. O capitalismo tem mecanismos de operar muito forte na população em geral e fazer com que a população não enxergue um mecanismo de saída desse sistema. Então, a gente tem que tomar cuidado para não culpar a população em geral como alienados, como quem é a raiz do problema. Não. Essas pessoas, quem mantém o status quo, eles são ferramentas na mão de quem detém o poder e de quem quer utilizar essas pessoas para se perpetuar no poder. Então, infelizmente, nós, nosso povo, nós trabalhadores, quando estamos na ideologia dominante, a gente está sendo manipulado. A gente está sendo ferramenta da burguesia. E não fazendo isso como se nós quiséssemos, se nós fôssemos a raiz do problema. Então, bastaria o povo mudar de ideia. Sim, o povo precisa mudar de ideia. Mas eles não estão nisso porque eles querem. Tem todo um aparato gigantesco dentro do capitalismo para colocar a gente com essa visão de que o capitalismo é o que tem de melhor na humanidade, o socialismo não é uma alternativa. Isso tudo está muito enraizado na sociedade de uma forma que ninguém sequer questiona. Se isso for verdade, por que ele é uma verdade? E não o é. Sim, está aí o alto ser bem forte para falar um pouco disso. Mas só para a gente tomar esse cuidado. Senão a gente banaliza. Senão a gente cai também numa retórica, gente, que, por exemplo, o povo vota errado. Beleza. Só que se você é comunista, se você entende que essa democracia é burguesa, se o povo votasse certo, não ia dar certo de qualquer maneira. A democracia burguesa não opera desse jeito. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não repetir falácias comuns que outras linhas de pensamento pensam, entendeu? E não fazem sentido para a gente. A gente precisa tirar o véu da ideologia dominante das massas. A gente precisa fazer isso. Mas é isso. A gente tem que entender que as massas estão com esse véu de ideologia e não que as pessoas, de forma individual e organizadas no coletivo, são a raiz do problema da nossa sociedade. Trabalhador não é raiz de problema nenhum na nossa sociedade, né? Raiz está em a gente acabar com a burguesia como classe. Eu não acho o estadunidense que vota no Trump tão biruta quanto a esquerda progressista brasileira acha. No governo Biden, os Estados Unidos estão em três guerras enquanto a vida da classe trabalhadora no centro está desmoronando. São ovos só as prefecneios, ideologia faixa. Doutor Foxtrot, eu já falei isso em várias lives aqui. A visão do estadunidense médio em votar no Trump, ela parece ser mais... Eu não estou concordando, tá? Mas se coloque em quem está na ideologia dominante dentro dos Estados Unidos e votar no Trump parece uma escolha mais sensata. Porque se você está na ideologia dominante, você acredita no discurso do Trump como você acreditaria no discurso do Biden, tá? Que nenhum dos dois discursos, eles são fora do sistema. Eles estão dentro do sistema capitalista. E o discurso do Trump soa como um discurso muito mais como uma salvaguarda, como algo que vai mudar o que a gente tem hoje. Nem preciso dizer como isso cola e como as pessoas caem nesse tipo de coisa. Mas é isso. Mas vamos lá. Bom, era isso. Espero que o vídeo tenha sido interessante e que vocês tenham gostado desse formato aqui no Blabla. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like e de estudar, de entender a história do mundo pra gente impedir que esse tipo de coisa aconteça de novo. Até a próxima. Tchau. Valeu, Emílio. Valeu demais. Sigam o Emílio. Sigam o camarada aí. YouTube, você ficou até o final desse corte. Você passou raiva. Então, senta o dedo no like. Curta, comenta, por favor. Comentário faz o vídeo ir mais longe, tá? E não é que o comentário faz o vídeo ir mais longe. Mas é que quando você comenta alguma coisa sobre o que você viu no vídeo, funciona pro engajamento, tá? Então, comenta alguma coisinha que você viu no vídeo. Faz as suas observações aí. Isso ajuda demais no engajamento. E é isso. Obrigado a todo mundo que apoia o canal aí a existir. E tchau, tchau. Até o próximo corte.